Estamos de volta com o Jornal da Cidade, agora 12 horas e 33 minutos. Confira as manchetes de destaque na manhã de hoje no nosso giro de notícias e que estão disponíveis no portal da TV Minas Brasil. Congresso derruba vetos de Bolsonaro a trechos do pacote anticrime. O presidente da República vetou 24 trechos do texto aprovado pelo Legislativo. Destes, 16 passarão agora a valer após a promulgação das alterações na lei. Entre as mudanças estão a possibilidade de pena triplicada para crimes de honra cometidos nas redes sociais e punição mais alta para homicídios praticados com armas de fogo de uso restrito ou proibido. Acidente entre duas carretas mata uma pessoa na BR-040 em Ouro Preto. Um grave acidente entre duas carretas no início da manhã desta terça-feira 20 matou uma pessoa no quilômetro 599 da BR-040 em Ouro Preto, cidade da região central de Minas Gerais. Morre enfermeiro que defendia tratamento precoce e contra vacinas. O enfermeiro Antony Ferrari, de 45 anos, morreu na noite deste domingo 18 por complicações causadas pela Covid-19. O profissional de saúde ficou conhecido nas redes sociais por divulgar informações falsas sobre vacinas e supostos tratamentos para combater o coronavírus. Os fatos do dia são registrados em tvminasbrasil.com.br.